E aí, e aí? Tá gravando! Salve, salve, pessoal! A gente tava indo ali, encontrando o meu brother aí, ó. O mano que morava na quebrada se mudou de lá. Prazer verde! Esse é o Regis. Quando ele foi comprar a moto, ele falou, ah, eu quero comprar uma... Vou comprar uma Hot ou uma Z? Aí eu falei, mano, na minha humilde... Opinião, pega a Z, mano, que você não vai se arrepender, não. Até hoje ele me agradece por ter... Ter dado a dica pra ele comprar a Z. Fica a dica pra vocês aí, hein? Nada contra a Hornet, mas... Comprar ela com a Z, eu acho que não tem nem comparação. Muito melhor. Frio total. Tremendo aqui, mano. Tremendo aqui, mano. Uma estradinha pra vocês. Olha aqui, agora o carro vai empurrando a cabeça pra trás, meu. O capacete, no caso, né? Tremendo aqui, não consigo. Tremendo aqui... 200 Quando eu procuro aqui em cima não dá, viu Ai meu pescoço Tem que fazer alongamento antes de esticar aqui na rodovia Ai 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 Alongando o pescoço do mato com o outro Na verdade eu acho que eu tenho que mandar apertar esse capacete Vou encher ele aqui Ele é o número maior do que eu uso Ele fica meio que jogando pra trás, sabe Não se encaixa perfeito Depois eu vou lá no Chaparral Eu vou lá no Chaparral Eu vou lá no Chaparral E aí E aí